O governador Eduardo Leite recebeu a imprensa na manhã desta quinta-feira no Palácio Piratini. O assunto foi o cancelamento da venda de ações do Banrisul. O governo do Estado do Rio Grande do Sul tomou a decisão de não dar continuidade ao processo da venda de ações do Banrisul. Uma decisão do governo do Estado foram feitas, ofertas, em volume suficiente para que se operasse a venda das ações. No entanto, o preço ofertado não atendia ao que nós entendíamos, compreendíamos no governo como o razoável para que essa operação fosse levada à sua conclusão. Nós entendemos que o negócio era consistente, era importante para o Estado, mas jamais faríamos uma venda a qualquer preço. O governador aproveitou a oportunidade para falar sobre o futuro do banco. Nenhuma ação está descartada em relação ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nem outras operações, nem que se faça nada. E a questão da privatização é um compromisso que nós assumimos. Não vejo espaço para que haja a privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e continuamos nesse sentido. Então, se nada mudar dentro do cenário da própria Assembleia Legislativa, em relação a isso, não haverá disposição deste governo de levar qualquer privatização a efeito. Ao lado do vice-governador e do secretário da Fazenda do Estado, Leite reafirmou o compromisso de colocar os salários dos servidores em dia, que, segundo ele, não é apenas uma promessa de campanha. Eu, mais uma vez, insisto. Não tem nada a ver com apenas uma questão de cumprimento de promessa. Tem a ver com uma visão clara de que os servidores já estão há 45 meses, se manifestaram com legitimidade, insatisfeitos com esta situação, que também nos deixa insatisfeitos e que precisa ser superada e que continua sendo uma obstinação deste governo colocar os salários dos servidores em dia. De forma alguma, eu trabalho com a perspectiva de outros 40 meses de salários parcelados no Rio Grande do Sul. Isso não é normal e não deve ser entendido como normalidade e este governo não se resignará com esta situação. Buscaremos todas as formas para atender o compromisso dentro do período que assumimos. Para que o Estado possa superar a crise fiscal, o governador apontou uma série de medidas que estão sendo tomadas. A adesão ao regime de recuperação fiscal com a União e outras iniciativas de curto prazo. Temos outras oportunidades em ações judiciais que podem render ao Estado do Rio Grande do Sul algumas receitas importantes. A negociação com o Congresso que nós estamos fazendo, que vocês também estão cobrindo, envolvendo a sessão onerosa e recursos da lei Candir e do fundo de exportações. Então, tudo isso são ações que estamos empreendendo para gerar receitas ao Estado suficientes para o enfrentamento da nossa crise fiscal.